Fortnite, né? Bom, vamos esperar carregar aí que a internet falhou. Bom, a localização da estrela que você tem que procurar no... Segue o mapa da casfera em Poeirada. Tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aquele bagulho de pedra tá aqui e as três árvores tão ali, ó. Fácil de achar, quer ver? Cai lá, vocês vão ver. Tô com o Matheus aqui, com o Vinícius aqui. Eles não tão falando nada. Mas tá bom. Cair ali rapidinho pra vocês verem. Vou dar um corte no vídeo e quando eu chegar lá eu volto, já é. Bom, galera, já tô chegando aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Cabeça de pedra ali. E as três árvores. Tá bem aqui, ó. As estrelas se encontram bem aqui, ó. No meio das três árvores. Que nem tá dizendo lá no mapa. Aqui, olha aqui, ó. Viu? Fácil de achar. Ixi, tem um inimigo aqui, ó. Mas é isso, galera. Vocês já viram onde tá? É nóis. E até a próxima localização da estrela. Volta aqui, velho. Volta que eu vou matar esse cara aqui, gente. Ixi, meu time todo sem arma. Mata na picareta. Vou matar, gente. Vou matar. Deixa eu matar esse cara na picareta. Deixa eu matar esse cara na picareta. Eu queria matar. Bom, é isso, galera. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. É nóis. Valeu e até a próxima. Se inscreve no canal.